Mas empreender no Brasil é muito difícil, né? Hoje nós temos aí um índice de mortalidade das empresas no Brasil. Hoje o empreendedor não se prepara para empreender, né? Eu acho que tem uma lição a observar isso, né? Mas assim, falando sobre o campo da gestão do negócio, né? Porque a parte prática, né? Até comprar, vender, colocar no contêiner, exportar, receber. Isso aí tem empreendedores que fazem com os pés nas costas. Mas quando a gente fala em gerir uma empresa, qual a importância que você dá para a gestão financeira de um negócio? Porque não precisa capacitar. Você foi capacitado para gerir a sua empresa financeiramente? Qual a sua experiência que você tem e que você pretende alcançar para os próximos anos aí da sua empresa? É, assim, a princípio não, né? Quando a gente começou era tudo muito novo. Mas de imediato eu sim, eu fui atrás de uma capacitação financeira, né? Fiz uma pós-graduação na área financeira, auditoria e controladoria, que eu julgo que é fundamental. Porque o financeiro, como você mesmo acabou de dizer, é o coração da empresa, né? Então, se você sabe alguns conceitos básicos de financeira que pode parecer complexos, mas não são, tem alguns conceitos muito básicos que são fundamentais. A gente costuma falar que faculdade não é tudo, mas é 100%. Tem alguns conceitos que você aprende que se aplicam na prática, sim. E, de princípio, eu estava muito envolvida na operação, estruturar a operação, toda a parte de certificações do agronegócio também, a gente conduziu, por ser uma empresa familiar. Essas atividades se concentraram muito, né? Enfim, em mim e mais alguém que estivesse disponível na empresa. E a gente precisou, sim, fazer uma adequação da parte de gestão, compra de RP, né? Que depois a gente identificou a necessidade de controle, principalmente porque, quando se trata de exportação, não existe venda sem nota, né? Então, você tem que também fazer uma análise tributária, né? Qual que é o regime tributário, você tem que avaliar qual que vai se encaixar melhor no seu tipo de atividade. Então, todo esse conhecimento, que eu também adquiria na prática, mas também precisei estudar para poder estruturar melhor, entender melhor das coisas, né? Então, é fundamental, sim. Eu acredito que se a gente tivesse esse tipo de educação, até mesmo de base nas escolas, no ensino médio, enfim, a gente não teria tanta mortalidade, como você falou mesmo, das empresas, porque muitas vezes são conceitos básicos, né? São princípios de separar contas pessoais da empresa, coisas que são básicas, mas que, infelizmente, se a pessoa não fizer uma faculdade, se ela não fizer um curso, ela não vai saber, né? Então, a gestão financeira é essencial, sim, nas base de empresas. Que, inclusive, deveria ser base curricular, né? Sim. Hoje, quando a gente fala em educação financeira, praticamente, a gente só vai aprender sobre educação financeira quando a gente já está empreendendo. Na verdade, deveria ser no início. Mas não só para como empreendedor. Por exemplo, quando nós, todos nós, um dia fizemos a faculdade, se formamos e começamos a ganhar o nosso dinheiro, certo? Como poupar? Em quem investir? Você está falando desse tema aí, curricular, que até foge um pouco do tema aqui do nosso bate-papo, mas só para fazer esse raciocínio. Cara, é uma coisa que eu faço sempre na Conexos, eu convido empresas de investimentos para palestrar para os funcionários. O que é uma renda fixa? O que é uma renda variável? Para ajudar o cara a se planejar. ajudar ele a poupar. Por que do poupar? Como poupar? Seu investimento você põe ali, você esquece, ele vai sempre render igual? Não, você tem que sempre estar revisando isso. Empresa não é diferente, né? Você tem sempre que estar olhando a regra do ano passado, pode não valer esse ano. O ano passado eu não fiz red, não quer dizer que esse ano você não vai ter que fazer red. Ela comentou, putz, está num momento que tem que fazer, não faz sentido. Se o dólar cair, eu perco o dinheiro, a conversão é desfavorável para mim. Então, eu preciso me redear para não diminuir o meu ganho. Vivemos um momento de desvalorização muito recente. Para a importação foi lindo, ficaram esperando com o dólar de amanhã. Para a exportação, o terror. Tinha que ter fechado antes de ontem, não deixar isso para amanhã. E aí o empresário precisa se preparar, né? Eu acho que o mercado internacional por tratar de moedas diferentes, né? E aí estamos suscetíveis à oscilação da moeda internacional. E conhecer um pouquinho de finanças é importante, né, Luiz? Pois é. Esse é o nosso papel aqui com esse podcast. Exatamente, né? O Papa aqui já nos lembrou que a gente tem que trazer alguém especialista aqui de finanças e moedas. Obrigado.